Do eletrônico ao atabaque Música que sai da renta, guarda e mais pro ataque Contra a Babilônia que tá tendo um piripoque Peso pesado sente esse golpe de grave Vem que nem o canhão, o goleiro se esconde atrás da trave Fogo do rojão, colácio, jogada de crack Estilo Black Clock, quebra o vaque, não faz o saco Pesadão, pesadão, topa e ataque é pesadão Pesadão, pesadão, pesa demais no som de voz Pesadão, pesadão, topa e ataque é pesadão Pesadão, pesadão, pesa demais no som de voz Pesadão, pesadão, topa e ataque é pesadão Pesadão, 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 topa e ataque é pesadão Pesadão, 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 pesadão A única distância é coisa séria Compromisso com o diverso além da matéria Viemos anunciar o início de uma nova era É o fim da Babilônia que infelizmente impera É o pensamento do preço que reina sobre a terra E o compromisso que temos é acabar com essa guerra Segura informação da luz pra aquele que só se ferra Transformação é o que o planeta ferra Pesadão, pesadão, todo ataque é pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, todo ataque é 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 pesadão Pesadão, 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 pesadão Pesadão, pesadão, dor da taquinha pesadão, 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 pesadão Pesadão, 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 pesad Sai da rei da guarda e vai pro ataque Contra a Babilônia que tá tendo um virifaque Fez um pesado, sente esse golpe de grave Vem que meu canhão molhado se esconde atrás das graves Fogo no rojo é o teu laço, jogue a death crack Chira o Black Rock, mais uma vez pra matar então Pesadão, pesadão, meu teu pego é pesadão Pesadão, 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 pesadão 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 Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão 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 Faz barulho aqui, tá curtindo essa vibe, ae! Pesadão, é style! Pesadão, é style! Pesadão, é style! Pesadão, é style! Faz barulho aqui, curtindo essa vibe, ae! Original, é style, é style! Leonardo Flores, no live beat, ae! Pesadão, é style!